Como escolher segurança? Meu nome é Claudete, eu quero começar a investir. As minhas maiores dificuldades são a respeito da escolha da corretora e a preocupação de fazer investimentos online. Bom, a escolha da corretora, eu tenho um artigo no blog que fala da corretora e os mecanismos todos de proteção. Quando você faz investir na corretora, todos os seus títulos, eles ficam registrados em outros lugares. Então, você consegue comprovar que aqueles investimentos foram feitos. Se você não comprovar isso, aí é um risco a mais. Porém, todas elas são instituições regulamentadas do Banco Central e tudo mais. Mas ainda assim, se houver uma fraude, digamos assim, tudo que é feito tem o registro. Então, você tem como certificar pelo registro daquela operação num lugar terceiro. Por exemplo, quando você compra a ação na bolsa, a CBLC tem sua custódia. Quando você compra um CDB na corretora, a CETIP tem registrado o seu CPF aqui de CDB. Então, isso te dá proteção. E a preocupação de fazer investimentos online? Eu não estou entendendo, assim, porque quando você usa o seu banco, você usa ele como? Para tirar extrato, para pagar a conta. Existe a forma offline de fazer isso? Eu não conheço, assim. Talvez você está falando assim, porque você conhece o nosso conteúdo e tem medo da gente ser um monte de ladrão, por exemplo. É isso? Estou dizendo, assim, a dúvida que fica na cabeça das pessoas. Bom, na verdade, quando você investe com, por exemplo, um serviço de assessoria como o nosso, você não manda dinheiro para mim. Não fica o dinheiro na minha conta, no meu bolso, nada disso. Fica o dinheiro na conta sua. Que você só resgata, só sai para a sua conta. Dinheiro corretor não pode sair para a outra conta de outra pessoa. Só sai para o próprio titular no mesmo CPF. Não tem como sair para outro lugar. Então, isso já é uma proteção sua. Não tem esse tipo de risco. E, como eu te falei, a questão de ser online, o plano dos bancos, os bancos comerciais, é que, em um curto prazo de tempo, as agências não têm mais a mesma quantidade de coisa que têm. Você pode ver, o Itaú tem o personal IT digital, ele atende de 7 às 24 horas online. Entendeu? Para o segmento de alta renda. O personal IT, você pode escolher a sua conta ser digital. Aí, você vai ser atendido, igual aqui, em uma web conferência, não sei o quê. Então, isso é uma coisa do mercado inteiro. Porque a internet, ela elimina o seu deslocamento, ela te faz ganhar tempo, ela faz você fazer mais coisas ao mesmo tempo. Ela permite o atendente atender mais pessoas num menor espaço de tempo. Então, assim, se você não fizer a migração natural para coisas online, que eram presenciais e viraram online, você vai ficar fora do mercado, porque daqui a pouco você não vai ter ninguém para te atender. Porque o custo de te atender vai ser tão mais alto do que atender todas as outras pessoas, que você vai ter dificuldade de ser atendido. Entendeu? É como uma pessoa que não tem e-mail hoje. A pessoa, ah, eu não tenho e-mail. Desculpa, não dá para atender, entendeu? Então, assim, não dá. E aí, isso aí é a evolução das coisas mesmo. É a mesma coisa que alguém falasse que, de repente, só vai fazer uma carta se for na máquina de escrever. A coisa passa, entende? Então, assim, ou só vai pedir um táxi pela cooperativa de táxi, ou vai sair andando até o ponto de táxi para tentar pegar o táxi, não vai usar o aplicativo. Então, assim, eu acho que fazer online você já faz, só que você faz no banco. Se você vai fazer uma corretora, você vai fazer online mesmo, porque a corretora não vai ficar abrindo agência no Brasil inteiro só porque meia dúzia de pessoas não querem fazer online. Entendeu? Seria um custo absurdo. Existe corretora mais segura e corretora menos segura? A corretora é intermediária. Ela intermedia o investimento. Ela faz o mesmo. Pensa no corretor de seguros. Quando você compra o seguro com ele, não é ele que pode morrer, ele pode quebrar, ele pode ficar sem dinheiro, não sei o quê, mas o seguro, porque você fez o seguro com a outra inspeção. Então, a corretora, ela é uma intermediária. Todos os corretores são iguais nesse contexto. Todos são intermediários. Então, você tem umas que têm mais produto, outras que têm menos produto, e aí você vai tendo diferenciais. Uma que tem um atendimento, outra que não tem, você faz sozinho. E aí, isso que vai dizer se ela é melhor ou pior em função do que você quer. Agora, mais segura? Não, são igualmente seguras se você conferir, tiver a conferência de que todas as suas operações estão sendo registradas nas câmaras de liquidação corretas, tá?